John Lennon está morto. Foi assassinado a tiros na frente do edifício de Morava, em Nova York. Agora, mais de mil pessoas estão lá chorando a morte dele e cantando suas músicas. De Nova York, pelo telefone, nosso correspondente Lucas Mendes conta como foi. John Lennon estava voltando de um estúdio de gravação. Eram quase 11 da noite. Ele e a mulher desceram do carro e entraram no saguão aberto do prédio. Um homem veio por trás, tirou um revólver da cintura, chamou Lennon e disparou. John Lennon chegou morto ao Hospital Roosevelt com cinco ferimentos de balas, calibre 38. O suspeito foi preso na hora, Mark David Chapman, de 25 anos, do Havaí. Ele comprou o revólver há seis semanas em Onululu e foi visto várias vezes estes últimos dias rondando o prédio. Os policiais que tiveram contato com Mark Chapman o descrevem como um idiota. Logo depois do assassinato, centenas de pessoas foram para a frente do apartamento de Lennon. O Dakota é um prédio do começo de século onde moraram e ainda moram várias celebridades. Uns dizem que é um prédio sinistro. Lá foi feito o filme Bebê de Rosemary. No meio da noite, o número de fãs e curiosos passou de mil. A mulher Yoko Ono, descrita por um policial como histérica quando estava no hospital, voltou para o apartamento, mandou agradecer os fãs e pediu que fossem embora. Mas os fãs continuam lá. De vez em quando, cantam a música Let's Give This a Chance. Vamos dar uma chance à paz. O pacifista dos 60 está morto aos 40, com cinco tiros. Jornal Hoje, Nova Iorque. Jornal Hoje, Nova Iorque.